Olha aí, começando o tour no quarto, tá aqui os cabelos, armário, crocobit hotel, olha só Tem aqui um frigobar bacaninha, olha essa, olha aí, bacaninha, vamos ver o banheiro, olha a gente ali no banheiro, olha aí Amenities, tá aqui, olha só um monte de cabezinhas bacaninhas aqui Secador, pessoal, mulher abagosta, toalhas, toalhas, choverão, tem uma janela lateral aqui que dá pra ver a praia E aqui a gente vai circulando, olha aí gente, olha isso, uma TV grande Aqui pra você pegar as coisas, cafeteira gente, com alguns cafés aqui, igualzinha que eu tenho em casa Que beleza, hein? Uma mesinha pra você conversar, cama gigante, é a cama king mesmo Olha aí, decoração bonita, o ar-condicionado tá ali, tem um espelhão ali, olha aí E aqui quando a gente sai na sacada, o que que tem? Olha só Ah, dá pra jogar bola na sacada aqui, olha Ah, e nós pegamos a sacada com o lateral Falei pra ele, dá um apartamento bom pra mim, um quarto bacana, olha o que ele fez Colocou eu nessa lateral aqui, ó, vou pegar o sol de todos os ângulos aqui E olha esse marzão aqui, olha só isso E aí, o que você achou, Maria? Ah, olha isso, tem uma sacada aqui também, ó Pessoal, se for passar ali, te dar uma fotinho Estou no último andar deste hotel, que é o Trocobit Essa barraca de praia aqui, não é a do hotel, a do hotel é aquela ali, ó Aquela outra lá, é a barraca de praia do Trocobit Então você passa esse quarteirão, o próximo já é aquela ali Tá certo? Nós vamos mostrar em breve isso aqui também Mas barraca de praia aqui em Fortaleza, gente, olha ali, ó Tem piscina, toboágua, mais uma aqui, ó, com piscina também Ali tem outra, também com uma estrutura grande Com atendimento na praia, olha aqueles quiostes ali Isso aqui é a praia do futuro Chica demais, gente Olha, tô vendo umas feras ali embaixo também, uns cachorrinhos Olha, realmente, me surpreendeu, viu? Me surpreendeu Praia do futuro, sensacional Olha aí, um chocolatinho de boas-vindas Uma boa noite Olha aí, gente Tem um negócio bacana Aqui no Beberibe É a primeira parte do passeio, olha aí O vento deve estar fazendo barulho na câmera aqui Mas daqui a manhã do Carmo Tem um farol ali, olha lá Lá no alto Todos devidamente protegidos do sol Estamos vendo a tal das falésias Essas são as falésias, esse daqui é o Ismael, nosso piloteiro aqui Do bugue, olha que boa do bugue, olha E aqui nós vamos pra onde? Praia das Fonte Praia das Fonte, já já, hein? E aí, Maria? Essa aguinha tá quentinha? Uma delícia, né? Tá bom de deitar aqui, ficar aqui Tarde inteira, olha Olha que delícia Com essas piscininhas aqui, olha Quando a maré é baixa Nós estamos aqui nas falésias Aqui, olha Ali é um farol lá em cima Um farol, olha as falésias aqui E lá tem aquelas pás Pra geração de energia elétrica Gente, é muito legal, hein? Bom É, na Fonte E aí, agora estamos lá Praia das Fonte Se bora, gente Saindo daqui de beberia Praia das Fonte Maléria Praia das Fonte 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 E agora mais uma parada na fonte da juventude, vamos ver se eu fico mais novo, vamos lá, vamos lá, tem até o clareco, não é aqui é, é aqui é, a emoção de chegada em Mugi, ué E agora mais uma parada na fonte da juventude E agora mais uma parada na fonte da juventude, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aqui chegamos na gruta, famosa, onde foi gravada a novela, também que eu não lembro de novo Aqui estamos nós na gruta, olha aí, muita gente na gruta, essa gruta aqui dizem que até novela está gravada aqui, olha aí E muito turista, né Entra na água, hein, gente, olha como é que é Essa é a entrada da gruta, olha aqui, mando um barquinho de coco, nós somos filhos de bris também, não é verdade? Olha aí, a galera vai lá, entra na gruta, conhece a famosa gruta da novela, depois sai com o bug e vai para outra parada, não janta muito também Tomar só essa aguinha de coco, não é, Valir? Tranquilo? Tchau, tchau Música Música Mais um trecho no passeio E aqui tem congestionamento e bug em gente, olha aí Fácil não Olha aí Música 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 Música